O que eu mais queria mesmo, assim, na vida, era que a gente não ficasse falando só sobre câncer, porque a maioria dos congressos, né, das coisas ficasse tipo câncer, 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 novidades do tratamento do câncer, ah, o câncer, efeitos colaterais, então era só sobre isso. E aí, como eu compreendo muito cuidados paliativos como um cuidado muito absoluto, então eu queria que a gente tocasse em todas essas dimensões. Então a gente tem aula sobre físico, né, que é manejo de dor, manejo de fadiga, hoje até a gente vai ter uma aula sobre a nova oncologia, né, o que que tem de novo, o que que significa os novos exames, né, que praticam essa medicina mais personalizada, então a gente vai ter uma aula sobre isso, por exemplo. Então a gente lida com essa questão física, a gente lida com a questão emocional, porque a gente dá muitas aulas de autocompaixão, por exemplo, de como você está numa comunidade compassiva, como você pode ter uma conversa sincera, né, enfim, que é até algo que você está conduzindo, como que o familiar, então tem o grupo de familiares, né, como que esse familiar pode ajudar esse paciente e se ajudar, né, porque a gente tem que cuidar de quem cuida, porque senão é um bug completo dentro de uma família, que ninguém fica lá, tipo, a torre de Babel, assim, ninguém está falando nada com nada e ninguém se compreende. E aí, então, a gente faz muitas aulas relacionadas a isso, tem os grupos, né, os pequenos grupos de apoio relacionado a essa questão emocional, aí a gente vai para a dimensão também do sagrado. E dentro do sagrado, né, quer dizer, tem até uma pesquisa daquele, acho que é The Economist, que fala, né, o que é importante para a pessoa no final da vida dela. E aí teve, né, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo, para eles é que as finanças familiares estejam ok, então eles têm essa coisa mais capitalista mesmo, assim. No Brasil, a resposta de 40% das pessoas, que foi a maioria, foi, eu quero estar em paz com a espiritualidade, com Deus, com o sagrado. Então, para você ter a dimensão do quanto isso impacta na gente, né, principalmente vivendo aqui no Brasil, nessa 42ª posição de qualidade de morte. Então, acho que muito tem a ver com isso, né, de você não olhar para aquela pessoa, ter uma conversa sincera com ela, entender o que é sagrado para ela, o que vai dar paz para ela, como ela pode enfrentar esses processos de adoecimento e morte.